Salve! Salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixinhas de skins de CSGO e tentar ganhar aquela skinzinha bem nice pra completar o nosso inventário. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Hoje nós estamos com 700 dólares e 700 bônus points e se você quiser entrar aqui no csgo.net, o Saulão tem um presente, 40% de bônus no seu depósito. É só você entrar pelo link que tá na descrição, clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilizar o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 100 dólares, recebe 140. Depositou 1 milhão de dólares, recebe 1 milhão e 400. É só um exemplo pra você ver que a qualquer valor que você depositar, você vai receber 40% de bônus em cima. Não importa se você depositar 1 dólar ou se você depositar 1 milhão, você vai receber 40% de qualquer forma. Então é muito fácil profitar com 40% de bônus. Além disso, você usando o cupom SAULO ainda participa dos sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de outubro são 5 facas Doppler no valor de R$ 8.700. E pra participar é muito fácil, é só usar o cupom SAULO aqui no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Vamos começar gastando esses bônus points, né? É padrão. 5 caixinhas do Fallen. Tomara que já venha uma faquinha Falenzão, podia dar um presentão pro Chalão, né? Uma skinzinha bem top. Opa, parou aí. Tá bom, tá bom. Veio uma USP Q com Furned e uma K-Blobspot. Eu vou guardar as duas, que as duas são bem boas. Agora o resto é meio badaraça. Vamos abrir mais duas do Falenzão. Mais duas. Podia vir agora, sei lá, uma K-RMIT Zinha Lodi pra nós, pra ficar como? Não, veio uma USP Q com Furned e uma Glock Blood Queen. Mano, eu quero garantir pelo menos uma faca nesse vídeo. Uma faca e uma luva. Então vamos abrir uma caixa de faca e uma caixa de luva. Vamos ver. Vai, primeiro... Opa, quase que eu abro duas. Primeiro uma caixinha de faca, como quem não quer nada. Torcer pra vir, sei lá, uma PAD Zinha. Ah, não. Veio uma Huntsman Knight. Não é tão boa assim. Nossa, é bem ruim, na verdade. E agora vamos partir pra caixa de luva, então. 277 dólares custa ela. Ai, meu Deus. Broken Fang Yellow Gloves. 200. Tá. Foi ruim, foi, foi ruim. Mas tá bom, tá bom. Vamos abrir aqui cinco caixas do Saurão. 110 dólares pra abrir essas cinco caixas. Torcer pra vir uma faquinha, tá ligado? Aquele pique. Ó, veio uma Alp Neonor. Foi melhor das coisas? Não foi. Mas tá bom, ó. 33 dólares. Tá ok. Vamos abrir mais cinco caixas do Saurão, velho. Tô confiando que vai vir pelo menos uma esquina de uns 100 dólares agora. Opa. Ok. Veio o Macaco Amarine naquele pique. 35, 23, 87. Tá ok. Ainda temos 117 dólares. Mano, vamos arriscar. Uma Hyper Knife. Como quem não quer nada. 82 dólares. Vai, quem não arrisca não petisca, né, mano? Faquinha, faquinha, faquinha. Opa. Nossa, se para nessa Algue aqui, Rabaracept ia ser top. Mas a Gucci Slaughter também é boa. A gente gastou 80 dólares e recebeu 140. Bom demais. Bom profite. Ainda temos 35 dólares. Vamos abrir uma Covert, que só vem skin vermelha. O pior item que vem nessa caixa é vermelho. Então, tomamos de boa, né? Vamos lá. Fé que vai vir uma Fire Serpent. Não, não veio. Vem uma MP, certo? Bloodsport. Vamos abrir uma do Zorla Coca em homenagem aos portugueses. Opa, God, God. E 61 bônus, a gente consegue abrir uma do... Nossa, por pouco a gente não consegue. Eu vou guardar esse dinheiro para abrir uma do Cold, né? Mano, tinha uma Butterfly Casey Hardman guardada do último vídeo, que eu acabei não pegando. Velho, dá para a gente fazer uma loucura máster aqui agora. Um contrato com três facas, uma luva e seis skins vermelhas, no valor de 1.282 dólares. Isso dá 7 mil reais. 7 mil reais. Mano, pode vir um item de até 5 mil dólares. Pelo entretenimento, mano. 7 mil reais em um contrato. Foi. Tá, foi bom. Não foi. Não foi bom. Mas também não foi péssimo. A gente começou com 700 dólares e saiu com 700. Porém, a gente perdeu a Butterfly que a gente tinha, né? Se eu quiser fazer... Olha só, tem como fazer um contrato para a K nova, velho. Será que nós conseguem pegar, guys? 36% de chance de ganhar uma K nova. Nossa, mas ou é a K nova ou eu saio sem nada. Aí é avalo. Ai, não pode pensar muito, né, guys? Não pode pensar muito. Então eu tô querendo demais essa K. Eu nem sabia que tinha essa K por 1.500 dólares. E essa K acreditou que quando acabar essa operação ela vai dar uma valorizada. Ah, eu vou dar ali, mano. Conta comigo, então. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. E nossa, clã! Uhul! É isso, porra! Chama! 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 Vamos pegar a Kzinha nova. A K de ouro. A K douradinha. Meu Deus! Uhul! Ganhei a nova. A K dourada. No CSGO. Vamos ver como que ela vai vir. Tomara que ela venha com um float muito bom. Mano, a K bugou. Vamos tentar solicitar ela aqui de novo. E mano, tá deixando eu substituir ela por outro item. Mas como eu tenho interesse em pegar ela, eu só vou esperar essa mesma K entrar de novo no site pra eu pegar ela. Provavelmente quem depositou ela ou cancelou, não quis mais enviar ou alguém pegou antes de mim. Então vamos só esperar ela voltar. Uma hora ela volta e eu pego ela pra mim. Melhor do que trocar por algum desses outros itens. Eu prefiro a Kzinha dourada, né? Então meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vem! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri